Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma reflexão, mais uma sacada quântica e lembrando mais uma vez do cavalinho que está passando selado aí, que é o segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais. São mais de 20 entrevistas que eu mesmo fiz com conteúdos indispensáveis para que você possa ter uma vida de fato saudável. Vamos para a sacada quântica de hoje. É o seguinte, na vida já nascemos com desafios a serem superados. Essa é a pegada da existência. Sem desafios, a vida perde a graça e não evoluímos. Portanto, se está passando por um grande desafio, agradeça e cresça com ele. Eu pergunto para você, você já conversou com as pessoas da sua família? Você já conversou com as pessoas do seu colégio, da sua universidade, com as pessoas do seu trabalho? Se você sabe de alguém que nunca teve um desafio, um grande desafio na sua vida, provavelmente você não vai encontrar essa pessoa. Porque a vida, gente, é feita de desafios. E às vezes o desafio vem para nos acordar, ele vem para tirar a gente da zona do conforto. Quando você está ali muito acomodado, ali naquela coisa, fazendo a mesma coisa sempre, que vai levar muitas vezes você a adoecer, a repetir aqueles padrões, aquelas crenças limitantes, aqueles maus hábitos alimentares, entendeu? Então, a vida, na sabedoria da existência, vai lhe catucar. Vai dizer, olha, espera aí, você está aqui é para evoluir. Você não está aqui para ficar acordando, dormindo e fazendo a mesma coisa sem vislumbrar algo melhor. Então, muitas vezes as doenças, o que está por trás das doenças é a necessidade da pessoa crescer, da pessoa evoluir, da pessoa cuidar melhor de si. Então, o recado que nós queremos trazer com essa sacada é que você pode ressignificar a sua vida. Ou seja, entender que você está aqui num processo evolutivo porque o universo não para de evoluir. O universo não para. Desde que começou há 13,8 bilhões de anos atrás, a evolução é a tônica do universo e nós somos filhos do universo. Nós temos a mesma matéria-prima das estrelas, então a gente também está aqui para evoluir. Então, saia do comodismo, saia de dentro da caixinha, saia da zona do conforto e procure se conectar com essa possibilidade de evoluir diariamente. E aí a sua vida vai ter um novo colorido, vai ter um novo significado e você vai começar a se divertir com os desafios percebendo que eles são, na verdade, oportunidades disfarçadas. Ok? Reflita sobre isso, deixe o seu comentário aí, curta, compartilhe e lembre-se de se inscrever no segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais porque os conteúdos que tem aí nesse congresso realmente vão contribuir para que você tenha uma vida nova e saudável e compartilhar esse conhecimento com outras pessoas também. Um grande abraço amanhã, tem mais uma sacada para você. Tchau, tchau! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui em Iotim, Minas Gerais, o maior museu de ar livre do mundo, o Museu de Arte Contemporânea e estou aproveitando esse momento mágico aqui, junto da natureza, um lugar extremamente saudável, a natureza extremamente saudável, muitos pássaros, muitas árvores, para convidar você também para investir numa vida saudável, para investir em um estilo de vida saudável que liberte você dos medicamentos e que você possa sair dessa estatística de 80% de pessoas que morrem de doenças crônicas, sabendo que existe forma de você se curar naturalmente das doenças, e, sobretudo, saber como se prevenir das doenças e ter uma vida que promova a saúde. Tudo isso você vai saber acompanhando o segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais, que será transmitido a partir do dia 27 de setembro e você vai ter a oportunidade de ver entrevistas que eu fiz diretamente com o doutor Laí Ribeiro, o doutor Djalma Marques, com o André Lima, o doutor Juarez Furtado, a Tatiana Gebrael, o Bruno Gimenez, grandes autoridades, médicos, terapeutas, pessoas que estão fazendo a diferença no mundo e que têm novidades especiais para contar para vocês e, certamente, com esses conhecimentos, você vai mudar o seu foco e vai poder ser como essa natureza, bela e saudável e aprender a se curar de forma natural das doenças e levar esse conhecimento também para as pessoas do seu convívio, para as pessoas da sua família. Aguardo você, é simplesmente imperdível, esse conteúdo vai transformar a sua vida. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.